Oi galerinhas, bem-vindos a mais um vídeo de Pixelmon Dark, se você quer que a série continue galerinha, você tem que deixar o seu like no vídeo agora, se inscrever no canal e mandar esse vídeo pra dois amigos, beleza? Porque senão a série vai acabar galerinha, então meu, arrebentem o botão de gostei aqui embaixo, sério, se vocês querem Pixelmon todos os dias, meu, sério, deixem o seu like e também comentem o seu Pokémon favorito aqui nos comentários, beleza galerinha? Porque assim a série vai continuar e o episódio de hoje tá muito da hora, mas muito da hora mesmo galerinha, então meu, façam isso, se inscrevam no canal, deixem o like e mandem os seus amigos, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá muito legal Tem um Mega Sceptile ali também, caramba, caramba, calma, calma, é um boss né, é um boss, é Tá, deixa eu ver se eu consigo com o meu Incinerator derrotar ele, vamos ver que level que ele é 60, velho Dá pra, ai, ele não tem nenhum ataque de fogo, meu Deus, bite, bite, vamos ver Tá, tirou um pouquinho, mais um, tá, derrotou, tá, deixa eu jogar meu Charizard então E ele dá um Flare Beats, vamos ver Boa, boa, boa Ok Boa Boa, consegui isso daqui, isso daqui, agora o resto Consegui a pulseira da Mega Evolução, velho Caramba, isso é muito bom Consegui a pulseira da Mega Evolução, nossa galerinha, nossa senhora Ai, ai, então galerinha, meu, sério, se você quer que a série continue, já deixa seu like aí embaixo Porque, meu, o último episódio eu acho que bugou na box do YouTube, sabe, vocês não receberam Então confiram aí no canal, vai tá no cardzinho aqui em cima, galerinha Confiram o último vídeo, ficou bem bacana também, galera, sério E ele foi muito ruim, eu pensei até em desistir da série Só que eu sei que muita gente que tá assistindo aí gosta muito de Pixel 1 aqui no canal, tá ligado Então eu tô continuando a série por causa de vocês que curtem, tá ligado Então, meu, assistam, deixem o like, sério Isso incentiva muito, muito, muito a continuar, velho E eu até poderia, tipo, por exemplo, como que eu posso falar Trapacear ali aquele spawner Eu não sei se foi algum dos meninos que deixou ali, tá ligado Se colocou pra me trollar porque só eu tô fazendo a série Eu não sei, eu acho que não seria eles Mas eu não faço ideia porque tem um spawner de Pixel de Pokémon ali Só que eu não vou utilizar, tá ligado Eu não vou utilizar porque é errado Eu até podia utilizar pra algumas coisas, né Então comentem aqui embaixo, galerinha É pra mim utilizar ou não, velho Comentem aí, porque se vocês não deixarem Eu não vou utilizar aquele negócio Eu nem sei onde tá mais, velho Eu nem sei onde tá mais, eu quero muito você Eu quero muito você O Axel, eu preciso muito desse Axel, calma Calma, agora muita calma Muita calma nessa hora Vamos tentar capturar esse Axel, calma Galerinha, deixa o like pro Axel entrar Deixa o like Ai, porque fica, galerinha, vai Todo mundo se concentra agora, galerinha Todo mundo se concentra E agora todo mundo vai deixar o like aqui no vídeo, galerinha Pra esse Axel entrar Vai Vai, 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 vai Vem, Axel Vem, Axel Vem, Axel Vem, vem, vem Ai, não, 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 não Vai, galerinha, mais uma vez Todo mundo deixando o like Todo mundo deixando o seu like pro Axel entrar Vai, 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 galera Deixa o like Ai, não foi Não foi, agora vai Agora vai Vai, galerinha Deixa o seu like Deixa o seu like Deixa o seu like pro Axel entrar Vai, 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 vai Ele é muito fofinho Foi, 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 foi Caramba, ele é difícil de entrar, né, velho Caramba, vai, de novo De novo, vai, galerinha, arrebenta o botão de like Vai, 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 vai Foi, foi, ele deixou o like Boa, galerinha, vocês deixaram o like Por isso que ele entrou Boa, galerinha, boa, boa, boa E caramba, se eu derrotar esse... Como que era o nome dele? Eu esqueci Eu consigo a mega evolução, velho Eu consigo a mega evolução do meu Snorote, mano O Galiev, é, mano Calma, calma, vamos ver se a gente consegue derrotar ele Beleza Ai, hum Tá, calma, calma Eu vou jogar o Charizard Vamos ver se ele consegue, vai Boa, boa, já foi um daninho a mais Calma, te dá um... Ai, meu Deus, velho Eu não vou conseguir, calma, close combat Boa, boa, hein, Farnip Boa, 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 boa Ai, não Ai, meu Deus, e agora? E agora, calma, Torquette Firefeng Ai, ele não atacou o primeiro Incinerator, calma, calma Ai, ele não atacou o primeiro É com você, Froak É com você, Froak Ah, não 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 Todos os meus pokémonzinhos foram derrotados Você vai se ver comigo Isso daqui é um Totodile O que que um Totodile tá fazendo no meio do nada? Eu preciso capturar ele Eu preciso capturar ele Calma Calma Vai na loucura mesmo Vai, 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 vai Entrou? Ai, não entrou Não entrou Calma, calma, calma Eu vou tentar capturar ele assim mesmo Vai, vem Totodile Vem Totodile Ai, não foi, não foi, não foi, não foi Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Tá sem a animaçãozinha da Ultra Ball, velho Que droga Ai, pegou o Totodile também Caramba, velho Caramba, galerinha Hoje nós tá que tá, hein, mano Eu só não sei porque tinha um Totodile ali Ele deve ter vindo andando, né Alguma coisa do tipo Caraca, galerinha, velho Muito da hora, mano Muito da hora Já foi o Totodile e o Axel Só nesse episódio, velho Caraca, meu Meu Deus do céu Meu Deus Tá, 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 tá Vamos vir aqui, belezinha Aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui Ok, boa, 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 boa Vamos ver nosso Pokémon Ah O que que spawnou? O meu Sprite O meu Sprite spawnou Calma, 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 calma Agora o negócio ficou certo Agora o nosso negócio Em onde? Em Forest Hills Forest Hills Meu Sprite, calma Calma, 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 calma Agora eu tenho que encontrar ele Agora eu tenho que encontrar esse meu Sprite Calma aí A gente tá em Forest Hills Não, Forest Hills é ali, não é? Eu acho que é Calma, calma, calma Vamos pra lá Vamos pra lá Forest Hills Opa, Forest Hills Calma Meu Sprite Ai, você não é o meu Sprite Calma Cadê ele? Cadê ele? Você também não é o meu Sprite Calma, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Meu Sprite? Meu Sprite? Cadê você? Cadê ele? Cadê ele? Calma, será que é ele ali do outro lado? Será? Será? Ai, tem um Pikachu aqui, velho Caramba, calma, 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 calma Deixa eu lá conferir se é ele Acho que não é Acho que não é Eu não consigo ver de longe Não, não é, não é, não é, não é, não é A gente tá em Forest Hills? Não, a gente tá em Forest Hills Caramba, cadê ele? Cadê ele? Tem um B-Sharp ali em cima Só que eu não quero um B-Sharp agora Eu quero esse meu Sprite, mano Eu quero esse meu Sprite, calma aí Deixa eu subir aqui pra cima Cadê você, meu Sprite? Por favor, aparece! Eu quero tentar te capturar Caramba, velho Também... Ai, sai Sai, 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 sai Eu tenho que voltar pra Forest Hills Calma, deixa eu ver ele daqui de cima Forest Hills é aqui, mano Ele não devia estar aqui perto desse laguinho, mais ou menos Porque, se eu não me engano, eles spawnam perto desses laguinhos pequenos, velho Oh, Forest Hills Cadê você, meu Sprite? Cadê você, meu fio? Cadê você, meu fio? Por favor, aparece! Caramba, velho Eu não vou encontrar ele de novo Tipo assim, já spawnou vários lendários E eu nunca consigo encontrar eles, velho Caraca, velho Cadê ele? Encontrei, galerinha! Calma, calma! Agora é a hora... Meu Deus, calma, calma Eu tô até sem reação, calma Ele é level 50, velho Ele é daqueles lendários que spawnam no level 50, tá ligado? Tá, eu tenho que dar uns ataques nele Senão ele nunca vai entrar, velho Calma Beleza Calma Mais um Mais um Ai, calma Não, calma Não, não, não Beleza, beleza É agora É agora, galera O nosso primeiro lendário O nosso... Sério isso? Sério que ele derrotou o meu Pokémon em um hit? Broker Free Meu Deus do céu Galerinha, sério Agora, concentração de todo mundo, velho Todo mundo vai ter que deixar o seu like Pro Mesprit entrar, velho Então, vamos lá, galerinha Três Dois Um E deixa o like, galerinha Pro Mesprit entrar Deixa o like, deixa o like, deixa o like, galerinha Ai, não entrou Não entrou Calma, 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 calma Calma Vamos lá, galerinha Deixa o seu like Deixa o seu like Deixa o seu like Pro Mesprit entrar Ai, ele não vai encontrar Ai, meu Deus Eu precisava de algum Pokémon Vou deixar se dormindo, velho Vai, galerinha Deixa o like Pro Mesprit entrar Deixa o like Pro Mesprit entrar Ai, eu vou pegar o meu primeiro lendário Eu vou pegar o meu primeiro lendário Vai, galerinha Deixa o like 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 Ai, eu achei que ele ia entrar agora Ele demorou pra ficar, tá ligado? Calma aí Se eu der um leak Será que ele fica dormindo? Ah Eu derrotei ele Eu derrotei o Mesprit Eu tô muito triste Sério Eu tô muito triste Sério Eu achei que eu ia conseguir O meu primeiro lendário Hoje Que ia Ser uma coisa legal Mas não E o meu Axel Ele é Ele é 6 Ele é bonitinho Eu vou utilizar ele Nossa, eu tô muito triste, velho E vamos ver o Totodile O que que ele é Olha, legal Ele é modesto, velho Da hora, da hora, da hora Da hora Modesto é bom, velho Porque ele aumenta o Special Attack, mano E os ataques de água Se eu não me engano, velho Os melhores são o Ataque Special Então vai ser muito bom, mano A gente tem um Totodile muito da hora Pra utilizar também E, galera O meu Incinerator Que eu peguei no último episódio Se vocês não viram Vejam Porque ele bugou na box do YouTube Ele é adamante Ele aumenta o ataque, tá ligado? E tem muito ataque de fogo, mano Tipo Que é muito, tipo Físico, tá ligado? Por exemplo, ó Ó, não, na verdade não Ó, tem sim Na verdade tem sim Tem alguns ataques que são físicos São muito bons nele, velho Então, o que que isso quer dizer? Que ataques Tipo, ataques Special Eu vou usar o meu Torquete É, Shine E ataques Special Eu vou usar o meu Torquete normal, velho Isso vai ser muito bom Eu vou ter os dois tipos de Torquete Tá ligado? Que são legais de ter Tá ligado? Isso vai ser muito bom Mas muito bom mesmo, velho Caramba E eu ainda tô até agora Muito, muito bravo, velho Porque eu derrotei o coisa, mano O que esse Totem aqui faz? Nada? Nossa Eu tô muito triste com isso tudo, velho Sério Eu tô muito triste Quando eu tô derrotado o meu Sprite Mas pelo menos eu peguei o Axel e o Totodile, né? Pelo menos Pelo menos Ai, meu Deus do céu Pelo menos